Olá, classe! Olá, professores de útil! Hoje nós vamos aprender o que não fazer numa prova de vestibular. E do Enem também, você sabe. E essa dublagem ficou uma porcaria. É, ficou. Versão Brasileira Alberto e Richard. Pode acreditar! Olá, classe! E aí, diretor, gostou da imitação? Você quer realmente que eu comente a sua imitação, é isso? Ah, é muito bom, rapaz. É inveja. E aí, minhas galerinhas e meus galerinhos, tudo bem com vocês? Já se inscreveu no nosso canal? Ah, não perde mais tempo. Eu vou fazer um simpaticão hoje. Se inscreva lá, clique no gostei, compartilhe e seja muito feliz! Boa, Marcão, obrigado! E nesse programinha de hoje, nessa bagaceira de hoje, nós vamos falar das respostas mais inteligentes que você já viu em toda a sua vida. Eu tenho dito, brasileiro precisa ser estudado pela NASA. E isso é desde pequeno. Não vai achar você que é os velhos que fazem cagadinha não, viu? Os pequeninhos, os marmanjinhos também fazem. Então eu separei umas respostas aqui, ó! Uma bosta! Pra vocês dar uma olhadinha aí e acompanhar comigo. Vamos rir juntos? Que só tem coisa fina. No enunciado da pergunta diz... Olha a sua volta e desenhe nos espaços abaixo os exemplos de seres vivos e de seres não vivos. À esquerda, a pessoa desenhou uma menininha com vida. Enfim, é uma bela artista. E do lado direito, seres não vivos. Ela deitou, morreu! É gênio. É gênio. É só gênio. E gênio entende gênio. Você tá ligado? Nesse segundo exemplo, olha só. O enunciado não dá nem pra ler o que tá escrito, certo? Por quê? A pessoa foi, desenhou um urso em cima do enunciado e escreveu. Não deu pra ler. Tem um urso na frente. A pessoa não sabe a resposta. Em vez dela procurar a resposta, de repente lá no fundinho ela encontra a resposta certa. Mas não. Ela usa o tempo dela pra fazer o quê? Isso aí que você viu. Ai, que belezinha. Ela desenhou um urso em cima do enunciado da pergunta e falou... Professor, não deu pra ler. Tem um urso na minha frente. E o melhor. O professor escreveu. Estou vendo. Essa foi bem, hein? Fala aí. Mas calma que vai melhorar. Que acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria? O início do verão. Acabou o fio porque começou o verão. Esquece a primavera, outono ali. É só inverno e verão. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Diretor, meu cabelo tá bom hoje? Tá. Tá b****. Ah, que inveja. Ó. Noito cotovelo. A próxima é bem simples. Faça uma redação de, no mínimo, duzentas palavras. Pra que pensar na redação? Penso em coisa assim. Um beijo vale mais que mil palavras. E ela beijou a folha. Aê, tontão. Olha o tamanho dessa jaque. Tá ficando careca ainda. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus do céu. Essa não gastou o cérebro. Essa gastou o batom. Ha, ha, ha. É mais barato. Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, meu Deus do céu. Uma relação entre Sócrates e a filosofia. Ela pegou, desenhou um bonequinho, escreveu Sócrates. E no outro, uma bonequinha. Escreveu filosofia e um monte de coração. Ai, meu Deus. Eu tô emocionado. Esses vídeos me deixam emocionado, rapaz do céu. Encontra o X. Ela vai e circula. Ele está aqui. Aí o Jairo vem e me atrapalha. Aí o Jairo é uma figura. E vai melhorar. Vai melhorar. O professor faz a pergunta e a aluna responde o seguinte. Antes de corrigir, sugiro que olhe a resposta do Afonso. Pois eu concordo com ele. Ou seja, se não deu pra sentar atrás do Afonso. Porque sentou lá atrás não. E o Afonso deve ser aquele bem atencioso. Sentou lá na frente e não deu pra colar. Então, professor, olha a prova do Afonso lá que eu concordo com ele. Mas, Jairo... De onde que tira, cara? De onde que tira essas maravilhas? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Aí agora vamos falar um pouquinho de política. Afinal de contas, o Brasil é um país que é especialista em política. Inclusive os seus eleitores. Descreva o regime político adotado pelo presidente Jânio Quadros. Essa aqui estudou? Não. Professor, eu nasci no ano de 1987. E por esse motivo não poderei responder essa pergunta. Mas, me prontifico a ir à biblioteca pra pesquisar qual foi o regime adotado por ele. O Ranta, ele tá perguntando se era pra você ter ido à biblioteca. Não foi depois da prova. É por isso que o Brasil tá assim, né, gente? Vamos concordar? Em vez de... Agora, essa aqui é pra aquele mais religioso. Aquele que tem uma certa base no estudo de teologia, que aprofundou, foi atrás. Buscou o conhecimento e a paz de espírito. Qual a função do apóstrofo? Eu disse apóstrofo. Olha a resposta. Apóstrofos são os amigos de Jesus, que se juntaram naquela jantinha que Michelangelo fotografou. Não. Não, 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 não. Michelangelo virou fotógrafo. A Santa Ceia virou jantinha. Ou seja, era praticamente um crush ali da galera, uma festinha, uma balada. E a menina, meu... Menina não sei, né? Pode ser menina, menino. Pode ser menina, menino ou menina. Menino, menina. Menino, menina. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou me alongar, senão eu vou ter um infarto aqui. E eu vou deixar três pensamentos de grandes filósofos desse meu Brasil varonil para você refletir e ver que a sua vida não está tão ruim. A coisa pode piorar. Presta atenção. O dia tem 24 horas, mas oito delas são noite. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. Eu preciso ter muita fé para ficar rico, porque eu não estou vendo dinheiro não, rapaz. Só vejo boleto, só vejo conto, dinheiro que é bom, nada. Essa aqui é a melhor de todas para encerrar o nosso vídeo. A floresta está cheia de animais já extintos. Tem que parar de desmatar para que os animais que estão extintos possam se reproduzirem e aumentarem seu número respirando um ar mais limpo. Ou seja, minha gente, os animais que já estiverem extintos, deixa eles lá no matinho, porque eles vão se procriar de novo. Ai, gente. Foi dessa, eu vou deixar um abraço aqui para vocês. Se você gostou, curta, compartilhe e divulgue nosso canal. Um beijo do Gordo. Uou!